o alô sim sim sei na casa de varejo né pronto eu chego já isso daqui a pouco eu chego isso ok calma aí calma calma opa é o senhor aqui ó tá aqui o homem tá passando mal rapaz vamos colocar ele no chão que é melhor no chão? é vamos colocar ele aqui no chão no chão mesmo molado? é no chão mesmo coloca ele aqui no chão não no chão no chão pera aí só um minutinho afasta um pouquinho aí deixa eu ver aqui ensinar as vitais dele aqui rapaz ele tá mal viu vai precisar dar uma massagem viu uma massagem cardíaca e também ventilação começa aqui a massagem que ele tá muito mal rapaz ele tá quase ele tá infartando esse rapaz vai fazer respiração nele começa a massagem aqui vem cá senhor vem você você vai fazer respiração dele boca a boca vai vai para você dar erra olha respiração boca a boca vocês estão endoidando é vamos pegar uma eu queria só 10 reais glóris você tá inventando mal rapaz essa cena todinha por causa de 10 reais dá trabalho viu rapaz agora aí você diga fazer um alvoroço desse todinho rapaz traz dinheiro por que você não pediu dinheiro hein Mauro? a ideia é para você ter verdade é real rapaz não tem jeito para você não viu agora agora vamos pegar ele lá fosse e você ia fazer respiração boca a boca dele vamos pegar ele você é eu gostei de mulher vamos pegar ele para você fazer respiração pega 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 pega政ão pega pega memo